Bom dia a todas, a todos, estamos aqui começando mais um programa aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea, o programa Bom Dia TVRC, venha pra cá, como a gente sempre fala, dê o gostei, compartilhe o link pra gente bater um papo. Hoje, quarta-feira, é o dia do nosso querido companheiro, professor, ativista político, Paulo César Ribeiro, lá do Rio de Janeiro. Querido professor, Paulo César Ribeiro, como é que você tá? Olá, tudo bem, Gilberto Martins, comunidade da TV Resistência Contemporânea, tá tudo tranquilo? Bacana, e hoje a gente, sem a gente acertar os nossos uniformes, nós estamos aqui de branco, ficou muito legal, muita coincidência. Estamos aqui, gente, começando, venham pra cá, tá bom? O Fernando Guerra falou, hoje eu cheguei na hora, obrigado, Fernando, é uma honra, meu querido, falar pra você. O Eduardo Iparraguiri, tá dando bom dia pra nós aqui, muito obrigado, Eduardo. A Lígia Ushiyama, tá aqui, ó. Força, Glauber, um dos poucos que se salva, então pensem, pensem nos ratos. Muito bom, Lígia, muito bom. Bom, nós somos fã, né, eu pelo menos sou fã desse lutador, que é o Glauber Braga, do projeto dele, com as emendas, né, porque vocês sabem que os parlamentares do Brasil, por lei, recebem determinados valores, uns mais, outros menos. O Centrão recebe, por exemplo, 100, a esquerda recebe 10% disso, principalmente com o Lira à frente. Mas o pouco dinheiro que a esquerda recebe, os parlamentares, eles fazem um trabalho muito bom, né, nas suas bases. Então, dois exemplos pra dar. Um do PT, que é lá do Tocantins, o nosso grande e querido, foi deputado federal, até a última legislatura, ele conseguiu o dobro do voto, né, o Célio Moura, lá do Tocantins, e não conseguiu se reeleger. Mas ele faz um trabalho muito bom com esse dinheiro que pega. E o Glauber, ele vai além, que é do pessoal do Rio, ele ouve a comunidade, é uma das coisas muito lindas de se ver, né, muito, muito, na política, sem romantismo, eu digo linda no sentido de ser a coisa correta, né, ouvir o povo. Nós vamos fazer aqui, a Cristina Pereira tá aqui, ó, com esse sorriso maravilhoso, obrigado, querida companheira, como é que tá a sua família? A Ed Pereira, também tá aqui, ó, tá vendo, ó, sorriso bem levinho, a nossa querida Maria Noemi, o nosso povo, a Maria Negreira, tá vendo, a Glauber, Deus te abençoe, guarde, proteja de todo o mal. A gente vai mostrar, daqui a pouco, né, o palco meu, como a gente colocou na chamada, o Paulo Ciranda Oficial, dando bom dia aqui pra todos nós, o Francis Stevenson Santana. Já que a gente conversa com todo mundo, tá? Deixa eu colocar aqui o giro, porque no giro já tem uma pequenininha mudança, uma pequena mudança na nossa pauta. A pauta a gente colocou em um dos itens, a votação do Sérgio Moro, que tava, tava cinco, né, cinco, tava, tava quatro a dois, terminou cinco a dois, já terminou, né. Então, como já era mais ou menos esperado, é, o Sérgio Moro venceu, manteve o seu, o seu mandato lá no TRE do Paraná. Já era esperado isso, ficou cinco a dois, é a chamada principal aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Então, PT já sinalizou que recorrerá ao TSE. Bolsonaro quer demover o PL de tentar reverter a decisão. Por cinco a dois, TRE do Paraná vota pela não cassação do mandato de Moro. Daqui a pouquinho a gente fala com mais detalhes, né, porque o Moro, é, o Moro pariu parte desse problema que nós estamos vivendo, além de cometer crimes, então ele precisa ser punido, na opinião de muita gente. Isso aqui, nós vamos mostrar um detalhezinho daqui a pouco, a partir de um post da, do Mídia Ninja. Em Blumenau, Santa Catarina, há 63 células neonazistas, diz estudo enviado à ONU. Isso aqui, gente, é muito, mas muito preocupante, muito preocupante. E a extrema-direita adora isso aqui. Esses caras são violentíssimos, tá, violentos mesmo. Nos Estados Unidos, Milley se encontrará com ela, Musk. Essa matéria vai se casar com a matéria que a gente colocou na pauta. Essa ação do Elon Musk não é uma ação isolada, né, esse ataque à justiça brasileira é uma ação orquestrada mundial. E hoje, o Milley, que é de extrema-direita da Argentina, vai se encontrar com ele nos Estados Unidos. Aqui, a PGR defende que representante da X no Brasil seja ouvido sobre Musk. Então, o Supremo, através do relator dos inquéritos das milícias digitais, perguntou para o PGR, seguindo as normas da lei brasileira, e o PGR deu a resposta. Defende que representante da X no Brasil seja ouvido sobre Musk. E Musk, naquela conversa que teve ontem com o chupetinho dos infernos, no antigo Twitter, ele falou, olha, vamos tirar os nossos funcionários do Brasil, para você ver o discurso que esses caras usam, né. Após ataques de Musk, Câmara enterra a PR das fake news e vai debater o projeto do zero. Então, está aí um giro de notícias para nossos queridos e queridas seguidores e seguidoras do nosso canal. Paulo César Ribeiro, querido companheiro. Pois é, é preciso estar atento, porque são muitas mutretas, são muitas mentiras, há muita... é muito dinheiro rolando, são muitos interesses, e esse poder dessas big techs, chamadas big techs, é um poder muito grande, né. Agora há pouco eu estava ouvindo, mais ouvindo do que assistindo, o Sérgio Amadeu, que é um especialista do marco civil da internet, falando para o Mário Vitor e a Regina Zappa, pela TV 247, uma entrevista que eu recomendo. Nessa entrevista, se esclarece muito do que está rolando, né. E é muito poder, é muito poder nas mãos dessas pessoas que, digamos assim, controlam as plataformas e estabelecem suas próprias leis. Nós sabemos disso. Quantas vezes a gente não vê censura aqui no YouTube, né, a gente não vê censura, e quando a gente quer denunciar a violência, a gente, às vezes, é acusado de estar incentivando a violência. Então, sabe, você não pode falar de determinados assuntos, você não pode falar sobre determinadas suspeitas bastantes e fortes que levam, podem nos levar a crer que aconteceu um juiz de fora, alguma coisa que não aconteceu, né. E aí esclarecer isso é uma coisa difícil, porque existem obstáculos. E a tal dos supostos processos que favorecem alguns canais de extrema direita e desfavorecem os canais democráticos, os canais de esquerda, né, o chamado algoritmo, parece uma entidade mágica, um voodoo. Não é nada disso, é uma coisa que é manipulada. É uma coisa que o Steve Bannon manipulou na Cambridge Analytic, que resultou na saída da Inglaterra da comunidade europeia, no chamado Brexit. Então, essas coisas são denunciadas fora do Brasil com muita clareza, tem filmes, tem documentários sobre isso, mas é que tudo é muito truncado. Então, a gente fica muito sujeito ao poder dessas grandes empresas, né. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês duas coisas em cima disso que o Paulo está falando. A gente... Quando você olha o Paulo falando e eu mexendo no computador, no telefone, eu estou ouvindo o que o Paulo está dizendo e pesquisando coisas a partir do que o Paulo está falando, tá. Não estou sem dar atenção, porque seria uma falta de respeito enorme. Em cima do que ele está falando, eu vou mostrar duas coisas para vocês, para vocês tentarem perceber a seriedade do momento que o mundo está vivendo. Não é só o Brasil, é o mundo que está vivendo. O objetivo da extrema-direita é solapar todas as instituições que sustentam, que ajudam, porque quem sustenta a democracia é o povo, ou deveria ser, né. Mas as instituições dão um papel importante, né, para sustentar a democracia. O Congresso, no caso brasileiro, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, Presidência da República, o Poder Legislativo, Supremo Tribunal Federal e o Sistema de Justiça e por aí vai. Vou mostrar duas coisas importantes para vocês. Antes, eu quero abraçar o canal Gilberto Barral, que está aqui, o José Nildo Sabino, o Benjamin Ribeiro, o Walter, a Veranise Ferreira, o nosso grande e querido companheiro Rodinei Flores, está aqui na tela, acabei de colocar, o Francis Stevenson Santana, muito obrigado. Não comprarei nunca um carro da Tesla, melhor a Chery. O Rafael Bertuolo, está aqui, o nosso querido companheiro. José Wilson Pires, também. Presta atenção para uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. De ontem, não foi de ontem para hoje, ontem. Olha isso aqui. Eu estava lendo isso aqui agora há pouco, né. Coincidência? Esquerda perde seguidores no X após ataques de Elon Musk. Está vendo aqui, ó? Essa aqui é a matéria. Se você rodar a matéria, o analista de dados Pedro Baciela afirmou que parlamentares de esquerda perderam seguidores no X, antigo Twitter. Olha, está aqui, ó. Foi feito o levantamento, nome por nome. A Glaze perdeu, a Jandira, a Érica Cocay, o Zeca de Seu, Hélder Salomão, o Jorge Sola, a Alice Portugal, a delegada Adriana Cosse de Goiânia, a Camila Jara. Está vendo, ó? Eles perderam. Coincidência? A extrema-direita ganhou. Se você pegar aqui, ó, a Bia Kiss ganhou, o Ricardo Salles ganhou, o Marco Feliciano ganhou, o Felipe Barros, a Carol Detônio, o Bibo Nunes, o general Girão Monteiro, o general Pazuello, a Júlia Zanata, a Cris Tonieto. Quer dizer, percebam a situação que nós estamos de luta dentro das plataformas. Quem quiser ler mais sobre isso, está lá no DCM. Coincidência? Esquerda perde seguidores no X após ataques de Elon Musk, diz analista. E agora eu quero colocar para vocês uma fala de um cara que a gente tem todas as reservas para poder falar dele, mas nós precisamos dar força nesse momento. Então, preste atenção para a fala dele, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. A unidade em se manter a internet como terra de ninguém. Esse maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazista e fascista, na substituição da razão pela emoção, no uso de massiva desinformação, no ataque e tentativa de destruição da imprensa livre e da justiça, como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas. E, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Então, está aí um pouquinho da fala do Alexandre de Moraes, que está à frente dos inquéritos sobre essa questão. O nosso primeiro ponto da pauta, eu passo para o Paulo, é exatamente sobre isso, que é a questão da desinformação da imprensa. Segunda-feira passada, a TV Cultura, no Roda Morta, recebeu nada mais e nada menos do que o Flávio Bolsonaro. O cara, que é o filho mais velho do Bolsonaro, que tem uma ligação estreitíssima, para não dizer umbilical, com o crime organizado e com a milícia do Rio de Janeiro. Foi recebido pela TV Cultura no Roda Morta. E os especialistas fizeram um levantamento sério sobre essa questão. Olha aqui, ó. Veicular desinformação fere ética jornalística. Diz pesquisadora sobre entrevista de Flávio Bolsonaro ao Roda Viva. Sem provas, o senador atribuiu a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022 a uma suposta interferência do TSE. E aqui vocês verão a matéria da especialista falando sobre isso. O jornalismo não pode fazer o que fez. Por exemplo, na hora que ele disse que o pai dele perdeu, porque o TSE ajudou o pai dele a perder, na hora os jornalistas teriam que parar o programa, pedir para ele parar e mostrar a realidade dos fatos. E isso não foi feito no programa. E essa entrevista, a meu ver, é parte de todo esse processo das chamadas elites financeiras para manter o Lula nas cordas, para manter o governo pressionado, pressionado, porque é o governo que está fazendo do outro lado, que está incluindo o povo, que está tentando melhorar a vida dos mais pobres, que está tentando impedir a entrega da Petrobras, que na hora que eles venceram as eleições, eles vão vender a Petrobras. Isso não é teoria da conspiração. O Arthur Lira falou isso, mostrei para vocês aqui. Então está aí, querido companheiro, Paulo César Ribeiro, uma entrevista absurda, está certo? Ah, mas é democrático. Democrático nada, rapaz. Você colocar um cara ligado aos milicianos do Rio, ligado aos caras que mandaram matar a Marielle Franco, em rede nacional, para fazer entrevista, para ficar bajulando esse cara, isso não é democracia, na minha opinião, pelo menos, Paulo César Ribeiro. Abra o seu áudio, meu querido. Eu tirei o som porque temos aqui, temos no Brasil uma epidemia de dengue, e aqui do lado está o fumacê. O fumacê é muito bom, porque mata os mosquitos, mas eu não sei se vocês ficam ouvindo, é um barulho muito intenso. Então tem um colégio aqui do lado que eles estão fazendo, utilizando o chamado fumacê, a gente chama aqui de fumacê. Bom, mas enfim. Olha, pois é, as informações, elas são muito interessantes de você observar. Cada um de nós pode observar isso. Você está na internet, de repente você fez uma pesquisa, aí vem propaganda em cima daquela pesquisa que você fez. Um dia eu fui a uma cidade de São Paulo participar de um evento e até hoje, cinco, seis anos depois, eu recebo propaganda porque eu estive nessa cidade. Então, na realidade, a nossa privacidade, a nossa vida é o tempo todo marcada por isso. Você vai fazer uma pesquisa na internet, digamos que você queira um dentista ou fazer uma massagem qualquer, uma coisa qualquer, você coloca lá o bairro que você quer, o massagista ou a massagista ou o dentista, e aí você acha que a pesquisa vai te trazer informações isentas. Não é verdade isso. virá primeiro aquele que pagar mais para botar o seu nome na frente, entendeu? Então, se tem 100, os primeiros 100, dos primeiros da listagem de 100, serão aqueles que pagaram para que o seu nome apareça na frente. Então, tudo isso aqui é dinheiro, tudo isso aqui significa que tem manipulação, sabe? Então, é muito importante saber a origem dessas pessoas que falam, a origem dessas notícias, e é o que foi falado aqui, quer dizer, você, a grande mídia dá um espaço muito grande para a direita e para a outra direita. Depois até se arrepende, porque deram tanto espaço para alguns e cometeram tantos crimes que depois deixaram acontecer coisas que no início os beneficiaram e depois prejudicaram, porque o que beneficia às vezes prejudica. A ditadura foi bancada pelos grandes e poderosos. A gente está assistindo cada vez mais documentários. Ontem assisti um documentário que eu recomendo fortemente, embora nunca tenha sido trabalhista, nem getulista, nem brisolista, ontem assisti um documentário chamado Brizola, do Abunjara, Abunjara, que é filho de um famoso Abunjara também. Entendeu? Mas assisti aqui no Tudo é Verdade, Festival do Rio de Janeiro, sobre cinema, e recomendo fortemente. Por quê? Através do cinema, através da arte, às vezes a gente tem muito mais acesso à realidade, ao processo histórico. Reassistir, assistir de novo, pela terceira vez, a queda pela televisão. A queda são os últimos dias de Hitler. Então, você vê lá a convivência do Hitler com aquela quadrilha. E qualquer associação que você fizer com os bandidos e as milícias de hoje em dia, não é mera coincidência, é porque eles aprenderam muito com os nazistas. Exatamente, Paulo. E uma fala importante do Paulo faz lembrar, quando ele fala em pagamento, que tem muito dinheiro, faz a gente lembrar do Brasil Paralelo, que a gente tem falado esses últimos dias. O Brasil Paralelo, por exemplo, a André Cristina, que escreveu aqui muito bem, vou já dar um bom dia também para a Leny Ferreira, para a Drica Matos, para a Zilda Martins. Por exemplo, a André Cristina quer pesquisar sobre Elon Musk, sobre o Lula. Aí ela digita, por exemplo, num buscador, vamos dizer que seja o Google, não existe só o Google, mas colocar no Google. Ela coloca Lula no Nordeste. aí aparece uma lista para ela, para ela entrar em sites, em blogs, em jornais e por aí vai. Quando você paga para o Google, e a extrema direita tem dinheiro para fazer isso, ela coloca na primeira página, ela paga para ficar na primeira página. Eu pergunto, por exemplo, para André Cristina. André Cristina, Leny Ferreira, Drica Matos, Francis Stevenson Santana, Zilda Martins. Quando você vai pesquisar, preste atenção para a minha pergunta, quantas vezes você passou da primeira para a segunda página de uma pesquisa? É muito, muito, muito raro. E quando você quer, quando a Big Tech quer, ela coloca as pesquisas, as postagens de interesse da esquerda na segunda página em diante. Na segunda página em diante. É tanto que muitas das pesquisas que a gente vai fazer para preparar os nossos programas, na primeira página, que é quase a única que todo mundo entra, está ali a Folha, o Estadão, o Jornal Globo, por aí vai. Não tem quase nada da esquerda. Não tem quase nada do campo progressista. porque isso é pago. Grande parte das vezes não é orgânico, é uma coisa paga, como o Brasil Paralelo faz, como a extrema-direita faz. Por isso que o Paulo tem falado, eu tenho falado. Projetos como esse aqui, que não é para ganhar dinheiro, tem uma luta. É uma luta para se manter. É uma luta. Então, nós só temos vocês, como foi dito no... Eu achei muito legal essa frase, nós estamos usando ela, essa frase. emprestada da galerinha que está lutando contra o Brasil Paralelo. Nós só temos vocês. Não temos mais ninguém para nos manter. Então, precisamos, além da presença de vocês, que vocês dêem o gostei, que vocês compartilhem e quem puder, ajude, financeiramente, ajude a gente. A Andréa coloquei aqui, o fato é que as redes sociais não entregam canais progressistas. Está aqui, o exemplo do que eu estou dando. Por isso digo, nós, progressistas, temos que encontrar outros caminhos para comunicarmos com o nosso povo. Aqui é muito difícil. Essa é a questão, é um desafio tremendo que nós temos. Se nós sairmos das plataformas, aí você pode entregar a guerra para eles. Eles venceram. Eu não encontro outro jeito, a não ser que a gente crie a nossa própria plataforma. A China tem. A Rússia tem. Então, ou a gente cria as nossas redes sociais para comunicar com o povoão, com o povoão do Brasil, ou a gente vai ter que continuar aqui dentro. Não tem outro jeito para nós fazermos isso. Porque a luta se dá na rua e a gente tem uma dificuldade enorme de levar essa galera para a rua. A extrema-direita faz isso. Claro, faz isso. Não é só isso. A extrema-direita faz isso e consegue levar 180 mil pessoas para a Paulista. Agora, em abril, eles estão preparando uma para a Copacabana. Nós, da esquerda, vamos conseguir fazer isso. Você entendeu? Então, nós não podemos abdicar, prescindir das redes sociais. Não tem como. Não sei o que o Paulo acha, mas pelo menos eu vejo assim. Só quero dizer que o meu irmão Givaldo Arruda está aqui, o Jefferson Correia Viana também está aqui, lá de Miguel Calmon. Miguel Calmon, na Bahia. Obrigado, meu querido. Jefferson Correia Viana. Paulo, você acha que tem... Como é que a gente vai... Tem como prescindir das redes sociais? A questão é que nós trabalhamos com verdade, justiça, democracia. Nós trabalhamos com construção coletiva do bem, da felicidade, da alegria, da vida, para todas e para todos, sem discriminação. Nós fazemos colchões, nós fazemos travesseiros, travesseiros de pena, sabe aqueles travesseiros macios que você coloca, você quase nem sente. Nós trabalhamos com a verdade, nós enchemos travesseiros com recheio suave para que todos possam deitar a sua cabeça e bem alimentados dormir. E o que a direita faz? A direita espalha mentiras. Um dia eu vi uma imagem dessa, você vai para cima do capanário, você vai para cima de um prédio e de cima desse prédio você pega, abre, corta um travesseiro cheio de penas e sacode essas penas. Essas penas vão voar. Essas penas vão voar e vão se espalhar pela cidade. Depois você tenta acatá-las. Você nunca vai conseguir recuperar todas as penas. É assim com a mentira. E eles não fazem, eles não contam uma mentira, eles contam duas, três mil. Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, dizia que uma mentira repetida várias vezes se transformava em verdade. E ele dizia também, ele financiava filmes, ele dizia não me venha com filme de propaganda explícita, o que eu quero é aquela propaganda subliminar, aquela propaganda que vai minando. E assim eles fizeram vários produtos, vários filmes, várias peças de propaganda mentirosa. Então eles são especialistas nisso. A ultra-direita é especialista nisso. Porque para ser de esquerda você precisa discutir, conversar, querer, trabalhar com o povo, aprender com o povo como fazer melhor uma coisa que é bom para todos. Exatamente. A ultra-direita trabalha com ódio, com o discurso do preconceito, incentivando o preconceito de que uns são superiores a outros. Exatamente. O Paulo Roberto Carneiro das Minas Gerais está dando um bom dia aqui para todos nós, para todas nós. Adorando o Rei também está aqui. A Eneida escreveu, Gilberto e todos, bom dia. Acho que o Lula e o PT estão perdendo a grande oportunidade do momento. Vira público, falar com o brasileiro, é unir as pessoas indignadas com o colonizador Musk. Ontem o Lula mandou uma indireta muito interessante no evento que ele participou. A Ludi ou a Lua Gold está aqui. Mês passado eu estava com problema na minha internet e os vídeos de canais progressistas se perdiam. Alguma coisa que ela ia escrever para finalizar. A Dulce Mortari está aqui. A direita brasileira é estúpida demais. Deputados horrorosos. Cada dia melhor. Concordo, Gilberto. Ouvi um especialista ontem dizendo que o Brasil tem muita gente boa, capacitada para criar boas redes sociais. Obrigado ao perfil Cada Dia Melhor. Marcelo Carbonel lá de Ibiraquera Santa Catarina a Kika do Recife a Rita Maria Oliveira o Sérgio Fantini o Raimundo Silva a Zilda Martins a Laiane Silva a Viviane Conrado muito obrigado o André Abujana né obrigado Viviane a Laiane Silva meu irmãozinho Givaldo Arruda de o gostei tá bom Reginaldo Colbert como é que você está companheiro? A nossa querida professora maravilhosa Lena Lara também está aqui nós vamos colocar agora olha isso aqui rapidamente antes de colocar o próximo ponto por favor preste atenção bem rápido aqui porque nós estamos fazendo o nosso dando a nossa pequena contribuição para isso aqui hoje no atacada só o presidente Lula da sua monodeste o maior celeiro de energia eólica e solar do Brasil gera centenas de milhares de empregos e ainda arruma um jeito da tarifa de energia ser mais barata do cidadão o que o presidente Lula fez hoje? assinou uma medida provisória começa a valer a partir de amanhã o que acontecia antes no governo anterior criaram incentivo mas não levaram a linha de transmissão não tem vários investimentos em casa 160 bilhões de reais podiam já estar investidos no nordeste brasileiro e ficaram parados porque o governo anterior não levou a linha de transmissão o presidente Lula assinou há duas semanas as obras da linha de transmissão mais de quatro vezes investimentos linha de transmissão para todo o nordeste brasileiro para produzir energia lá e transferir essa energia para as capitais do nordeste o sul e o nordeste consomem mais energia e além disso na MP de hoje prorroga o benefício mais 36 meses para os empresários começarem as obras garantindo todo esse investimento e essa produção do nordeste brasileiro além disso isso gera empregos no nordeste e em todo o Brasil e construiu um mecanismo para você poder reduzir o preço da tarifa só o estado da Marpa por exemplo que ia subir 44% o preço do presidente Lula criou não vai subir esse valor todo esse impacto vai acontecer em tantas milhões para nós então está aí o preço da energia a partir de hoje porque a MP quando ela é assinada ela já passa a valer aí ela tem um prazo para ser votada no congresso mas a MP já tem um prazo para valer a partir do momento que o presidente assina então a partir de hoje a energia pode cair em algumas regiões do Brasil ao contrário da Sabesp que foi privatizada agora e já teve ontem uma autorização pelo governo do estado para aumentar em 6% as tarifas da Sabesp privatizada quero abraçar aqui a Maria Donizete Robins Roberto a Edna Borges o Carlos Ferreira Reginaldo Colbert também está aqui Horacia Alves a Maria Carolina Souza Francis Stilio Santana Santana Cleus La Vieira e a Maria Donizete como eu falei olha aqui a matéria do Moro olha isso aqui por 5 a 2 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vota pela não cassação do mandato de Moro o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná encerrou na noite desta sexta desta hoje é quarta é terça-feira está errado aqui o texto o julgamento que poderia levar a cassação do mandato do senador Sérgio Moro após quatro sessões a análise do caso foi concluída com o voto do presidente da corte Sigurd Robert Begson que seguiu o entendimento do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza pela absolvição o julgamento terminou com o placar de 5 a 2 a favor do Moro então está aí o TRE do Paraná como já era esperado salvando a pele do Moro ou pelo menos tentando porque vai para o TSE isso aconteceu com o Dalanhol a Sandra Lima lembra disso e lá no TSE o TSE caçou o Dalanhol Paulo César Ribeiro já se esperava os analistas as pessoas que acompanham a política e que sabem como é que é a justiça está muito infiltrada a polícia também está muito infiltrada de gente reacionária conservadora no mínimo no mínimo reacionário conservador preconceituosos racistas homofóbicos sabe enfim pessoas que tem admiração pelo pelo genocida pelo miliciano pelo inelegível isso aí é uma coisa que já vem de muito tempo pessoas que apoiaram a ditadura e que continuam apoiando toda a forma de ação daqueles que querem destruir os progressistas democracia é muito bom mas para a grande maioria do povo democracia não rima com capitalismo com acumulação de riqueza com concentração de riqueza o que que o chamado anarco-capitalistas estão querendo é isso que o Milley defende na Argentina é isso que o Elon Musk defende nos Estados Unidos o Elon Musk veio da África do Sul do Apartheid a família ganhou muito dinheiro com diamantes com trabalho escravo com Apartheid com a submissão de mais de 90% da população da África do Sul a um sistema de quase escravidão uma escravidão que é mais interessante para esses exploradores porque você não precisa comprar escravos você não precisa imobilizar capital hoje em dia você tem o chamado análogo trabalho análogo à escravidão mas você não precisa comprar tem gente querendo trabalhar precisando desesperadamente trabalhar aí você pratica o que depois se for descoberto vai ser chamado de trabalho análogo à escravidão e a justiça é muito branda então essa justiça ela ela de Curitiba por isso que é república republiqueta que alguém escreveu de Curitiba sabe está tudo dominado como se diz aqui no Rio de Janeiro está tudo dominado quer dizer aqueles grupos dominaram agora tem o TSE Tribunal Superior Eleitoral ele vai corrigir eu tenho certeza que ele vai corrigir essa distorção lá do Paraná e vai caçar o Moro o juiz ladrão exatamente como diz o Glauber Braga a gente vai já trazer o Glauber Braga aqui a gente fez uma homenagem a ele aqui lute como um Glauber Braga deputado do PSOL enquadra bolsonarista na homenagem esse guerreiro não quero deixar não quero deixar vocês com inveja mas na sexta-feira um amigo me convidou para ir um papo na casa dele com 30 pessoas estava lá o Glauber Braga e a Clarice Chacon que é pré-candidata a vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL foi um papo muito bom uma conversa muito boa nós vamos ter nas próximas quintas-feiras pessoas que eu vou trazer exatamente porque participei desse papo com o Glauber Braga que é um quadro fantástico e é novo e é jovem ainda tem muito tempo de luta pela frente já que a gente vai colocar aqui para vocês verem e o Paulo chamar vocês os dois banners estou tentando preparar aqui mas congelou o meu equipamento os dois banners das duas lives que o Paulo vai fazer agora quinta-feira às 11 horas e às 19 horas às 11 horas ele está estreando um novo programa e às 19 horas o Resistir Sempre vamos já colocar aí na hora que a gente colocar eu passo a palavra para ele e ele fala deixa eu mostrar para vocês aqui eu quero abraçar antes o Marconi Pinturas a Josi Sofia a Kika a Ivana Paixão o Heraldo de Oliveira Santos o Francisco Chagas a nossa professora Patrícia Leite está aqui dando bom dia para nós Arta Sobral está aqui o Almeri Guerra muito obrigado Rafael Bertolo a Maria Madalena também está aqui muito obrigado o Rodinei Flores não se podia esperar outra coisa vamos ver na instância superior a tendência que lá exista justiça a tendência é lá que exista justiça o perfil cada dia melhor escreveu aqui esse TRE é desmoralizado o Boca Braba deu bom dia para nós e a gente dá bom dia de volta para o Boca Braba o Antônio Pereira está aqui conosco a Sandra Telo a Sandra Telo está aqui a Cristina Pereira está aqui com esse sorriso maravilhoso o Sérgio Moda também o Antônio Pereira o Paulo J. Santos Arte Plus Arte o J. Carlos Araújo Dalvanete Cerqueira como é que você está minha querida o Nelson Falcão o Cícero de Azevedo dando bom dia obrigado querido companheiro Cícero de Azevedo é uma honra falar para você a Silvana Alves está aqui obrigado querida companheira Silvana a Eloísa Goulart Rodrigues está vendo aqui dando bom dia obrigado Eloísa pela tua presença é uma honra tê-la aqui conosco Francis Bulhões está aqui a Francis obrigado Francis é uma honra tê-la aqui conosco Francisco Gil Deniz também Jude Melo dando bom dia e paz para nós todos e todas obrigado querida Jude muito obrigado deixa eu colocar aqui uma notícia muito preocupante olha isso aqui Hudson Pereira da Silva estava com saudade de você a Ieda Chaves está aqui o Rogério Gonçalves também isso aqui é preocupante está lá no site e no Instagram do Mídia Ninja alarmante Blumenau Santa Catarina tem 63 células neonazistas aponta estudo enviado à ONU eu vou ler de novo porque o Rogério a Ivana Paixão o Anso da Silva o Josenildo Sabino não estava ouvido direito olha aqui alarmante Blumenau Santa Catarina tem 63 células neonazistas aponta estudo enviado à ONU aqui uma foto dos caras que foram pegos com material nazista se vocês olharem aqui à direita desse policial você vê o material em cima das cadeiras e mesas o Conselho Nacional de Direitos Humanos CNDH lançou um alerta preocupante à Organização das Nações Unidas ONU sobre o aumento significativo de movimentos neonazistas no Brasil especialmente no estado de Santa Catarina é muito preocupante né Paulo é sem dúvida alguma agora na Alemanha nazista na Alemanha que passou pelo nazismo a utilização dos símbolos já é crime e nós sabemos o que aconteceu os criminosos nazistas roubaram roubaram o povo roubaram os judeus roubaram os não judeus mataram mais de 50 milhões de pessoas na segunda grande guerra e muitos bilionários muitos bilionários bilionários ficaram sem punição Nuremberg não puniu todos os nazistas alguns nazistas especialmente os banqueiros e alguns cientistas foram para os Estados Unidos também alguns cientistas foram para a União Soviética porque os soviéticos também aproveitaram um pouco do que sobrou do Putin lá da Alemanha nazista no caso de quadros cientistas pesquisadores segredos que eram guardados as sete chaves agora tem muita gente muita gente alguns poderosos fugiram tem um filme na Netflix que é um caso verdadeiro de um um banqueiro que foi para Espanha e lá ele ajudou muitos nazistas ex-nazistas a fugirem aqui para América do Sul inclusive então sabe é preciso que a gente tenha muita paciência muita calma e de fazer como o Ziraldo disse leiam mais é fundamental ler mais e recomendar que todos leiam mais pegar a lei enquadrar com muita força a força da lei e educar a população brasileira politicamente nós temos olha gente vamos já mostrar o Glauber Braga tratando com um fascista dentro da câmara um fascista dentro da câmara é assim que tem que ser feito não podemos abrir mão de ocupar os espaços dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil nem que a gente tenha que brigar fisicamente não estou defendendo isso mas se tiver que brigar fisicamente vai ter que ser feito eu quero antes de colocar de pedir para o Paulo falar rapidamente das duas lives dele eu quero destacar aqui a nossa a presença honrosa da Disse Silva que muito tempo acompanha a gente tem o ranço desses neonazistas algo precisa ser feito um bom dia para essa comunidade de VRC maravilhosa diretamente de Cajamar Sao Paulo obrigado querida pela presença pelo superchat quero botar esse cara aqui na tela Antônio de Pá da Sousa Nascimento um cara maravilhoso eu quero até te convidar Antônio para você vir falar aqui no nosso canal não precisa ficar uma hora mas ficar 10, 15 minutos sobre a situação política da nossa cidade natal que é Grajaú do Maranhão se você topar manda um e-mail para nós tá bom a gente chama ele de Toninho desde pequenininho a gente chama é o nosso amigo nosso parente trabalhador rural professor Antônio de Pá do Assousa Nascimento da minha cidade natal a André Cristina está aqui a Kika a Margarida Queiroz Landgraff MTB Cerrado também tá aqui e eu quero pedir pro Paulo falar eu não consegui tá rodando 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 não tá abrindo aí eu quero rapidamente pedir pro Paulo falar das duas lives de amanhã por favor Paulo uma delas uma delas é essa aqui um amigo o Alan Albuquerque sociólogo vai nos falar sobre delícias do crime ah o que que é isso estão fazendo apologia do crime não delícias do crime vocês estão vendo aqui uma capa maravilhosa Ernest Mandel é o escritor é quem escreveu esse livro um pesquisador um economista belga né que fez trabalhos magníficos sobre economia internacional sobre a exploração do capitalismo no processo histórico e ele era amante dos romances policiais então essa capa tá genial porque é o Marx misturado com Sherlock Holmes né a lupa lá do Sherlock Holmes do Conan Doyle e essa é uma história social do romance policial o romance policial é é uma das modalidades que mais se alastra pelo mundo todo e é da da leitura mais fácil mais instigante mais a maior parte dos filmes que a gente assiste na televisão possivelmente são baseados em romances policiais né se 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 são boas histórias são baseados em bons romances policiais e é sobre isso que a gente vai falar sobre a necessidade da leitura mas sobretudo de uma boa leitura de uma boa literatura e amanhã a gente vai ter às 11 horas da manhã esse programa que fala sobre as delícias do crime uma história social do romance policial e à noite à noite nós vamos falar sobre a torre das donzelas não se pode falar das donzelas porque algumas companheiras não gostam porque a torre era como era conhecido um pavilhão no presídio Tiradentes em São Paulo onde algumas companheiras nossas estiveram presas inclusive a companheira Dilma Rousseff a companheira Dilma Rousseff esteve presa lá então a Luísa Vilameia escreveu um livro entrevistando 13 pessoas 13 mulheres que estiveram lá nesse presídio e que nos dão um retrato de como foi a vida delas dessas companheiras heroicas heroínas que lutaram pela democracia do nosso país contra a ditadura e foram trancasiadas na Torre muito bom Paulo então amanhã às 11 horas e às 19 o sociólogo Roberto Carlos de Souza Justo lá do Recife está aqui a Maria Giovanni também a nossa querida Ivana Paixão o Rogério Gonçalves a Zilda Martins e a Anne Carolina que perdeu o horário eu perdi a hora bonito hein no friozinho a gente dorme mais impressionante você tem toda razão querida tem que dormir mesmo tem que descansar a preguiça é rebeldia é revolucionária dentro de um sistema que quer que a gente tenha a hora para tudo para produzir para os ricos tá curta a preguiça Marconi Pinturas está aqui obrigado meu querido companheiro a Lara Semak também está aqui a Sônia Pasch está aqui dando bom dia obrigado querida é uma honra tê-la aqui Sônia Pasch o Roberto Aguiar a Patrícia Leite Elaine Ferreira bom dia Elaine como é que você está esse teu sorriso é muito lindo companheira muito obrigado pela tua presença a nossa Silvana Alves já falei a Claudete estão vendo aqui a Claudete obrigado querida Claudete muito muito obrigado a Janete Aparecida está sem som mas só você querida dá uma olhadinha aí tá bom Eliane Maria de Oliveira o pastor Aldo Klein oficial obrigado é uma honra ter um pastor aqui conosco uma honra mesmo a Fátima França está aqui obrigado querida companheira o Jackson Pedreira também está aqui e os sorrisos do Benhu e da esposa aqui conosco é uma honra companheiro Benhu a Vertina Oliveira está aqui muito obrigado está aqui a Claudete estão vendo a Orhara Schouker está aqui muito muito obrigado e a Ivana Paixão nos ajudando o som está normal olha aqui rapidamente para a gente conseguir terminar no horário primeiro o Lulão na fala dele no dia foi ontem ele citando o o o o burguezão né o Musk né ele não citou o nome né desse me desculpa logo de manhã chamar palavrão esse escroto bilionário 30 a gente vai anunciar o mundo desmatamento zero nesse país nós queremos transformar isso no compromisso do povo brasileiro por isso esse pacto que nós estamos formando aqui é muito importante é importante que vocês tenham claro que esse ato é apenas o começo e nós queremos que o mundo veja veja nós estamos com tanta disposição de cumprir aquilo que nós prometemos não tem nenhum país na face da terra que tenha as condições que o Brasil tem quando a gente fala em transição energética quando a gente fala em transição climática ninguém compete com o Brasil ninguém portanto nós poderemos estar próximo de uma revolução de desenvolvimento econômico nesse país de uma revolução climática e de uma revolução energética porque o Brasil será imbatível e nós não vamos jogar fora essa oportunidade então está aí foi nesse evento de ontem que ele citou o bilionário nós estamos colocando esse vídeo aqui para a gente pensar sobre a inutilidade do bilionário quanto mais bilionário mais desigualdade social mais violência social e econômica esse vídeo do nosso querido Valério Arcari ajuda a gente a pensar nós colocamos ontem o dia inteiro e vamos colocar hoje novamente por favor preste atenção saiu o ranking dos bilionários do mundo nós estamos em sétimo lugar nós temos 62 bilionários no Brasil o mundo não precisa de bilionários vamos falar as coisas como são por isso é que se impõe neste país uma reforma tributária sobre as grandes fortunas os ricos tem que pagar mais tem que pagar mais para que haja uma revolução educacional ou vai ter revolução educacional com professores ganhando dois salários mínimos três salários mínimos não vai ter nenhuma revolução educacional porque ninguém vai querer ser professor quem é que estuda 24 anos para ganhar três salários mínimos é um esforço enorme estudar agora nós assistiremos a mobilização chamemos assim corporativa porque veja quando os trabalhadores são egoístas eles estão lutando por todos nós quando os capitalistas estão sendo egoístas eles estão defendendo seus privilégios não é verdade que há isonomia não há equidade o egoísmo dos muito ricos não equivale ao egoísmo entre aspas das massas populares que estão desprovidas de acesso ao mínimo de segurança da existência biológica cultural no mundo contemporâneo saiu o ranking dos bilionários do mundo nós estamos em sétimo lugar nós temos 62 bilionários no Brasil 62 bilionários no Brasil bilionário e bilionário nem deveriam existir esse é o Paulo J. Santos o Rogério Gonçalves quem desaprova o governo Lula claramente não acompanha o que ele está fazendo dentro das possibilidades com um congresso cheio de fascistas golpistas Lula está praticamente fazendo milagres isso que o Rogério coloca não é brincadeira é muito sério é muito importante a gente tentar observar obrigado viu Rogério o Guilherme Fulgencio de Medeiros lá de Natal com esse sorriso maravilhoso está aqui conosco ao Celir Barros da Silva também e a gente fica muito feliz deixa eu colocar as matérias as duas eu passo para o Paulo por favor preste atenção já que eu vou ler um superchat que acabou de entrar o primeiro é esse aqui essa matéria está lá no Diário do Centro do Mundo e eu peço por favor que vocês procurem ler por quê? porque é uma matéria que mostra que o Elon Musk pode estar usando o Brasil como um laboratório da extrema direita mundial está aqui o título Musk usa Brasil como laboratório como laboratório da extrema direita diz maior revista de tecnologia do mundo aqui um pouco da matéria o Ayred principal revista de tecnologia do mundo mostra como o empresário Elon Musk proprietário do X o antigo Twitter usa a plataforma de microblog para influenciar a política mundial segundo a revista o Brasil seria um laboratório de intervenção política é muito importante que vocês leiam porque a revista os analistas estão dando apoio a as as instituições brasileiras como o Supremo a reação do Supremo está sendo apoiada pelas especialistas da revista tá olha aqui ó Musk reativou as contas da Carla Zambelli do Gustavo Gai do Nicolas Ferreira vocês lembram disso? isso aconteceu de antes de ontem para ontem quando Musk comprou o Twitter em 2022 mais tarde renomeando como X muitos ativistas do Brasil temiam que ele abusasse da plataforma para promover sua própria agenda o que ele está fazendo? ele está impulsionando a extrema direita mundial usando o X o antigo Twitter ele comprou só para isso mas Gilberto gastou 40 milhões de dólares não sei quanto foi só para ter uma plataforma para se dar bem politicamente o grupo dele se dar bem e ele ganhar dinheiro é o que essa revista está falando é o que essa revista está falando a outra matéria é uma moção olha a vergonha dentro da Câmara Federal em homenagem ao Elon Musk né deputados brigam durante debates sobre Musk não tenham medo de frouxo está aqui está aqui a imagem o Glauber permaneceu sentado né e esse idiota fascista bolsonarista aquele que usa o Gilvan da Federal que usa a bandeira do Brasil no ombro o cara usa a bandeira do Brasil no ombro defendendo o imperialista né a discussão sobre uma moção de louvor ao bilionário o Elon Musk dono do X gerou confusão na Câmara dos Deputados nesta terça o único deputado de esquerda que estava lá adivinha o Glauber é braga entendeu então está aqui o Glauber e está aqui o vídeo bem rapidinho para você que seja recomposto no meu tempo e o deputado que acaba de me chamar de palhaço vai ter que ouvir vai ter que ouvir tem que ser até a moção vai ter que ouvir porque eu estou falando exatamente da moção e dos termos que foram ditos aqui pelo parlamentar sabia deputado que esse matador em anos anteriores foi quem recuperou uma moto do ex-presidente da república quando ele foi assaltado e depois a pessoa que roubou a moto do ex-presidente foi executada na cadeia só sabia disso só tem conhecimento desses elementos dessa relação da família Bolsonaro com o crime organizado não adianta deputado botar a bandeira do Brasil nas costas não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk que está tentando fazer com que o nosso país fazer com que o nosso país dobre o joelho não tenho medo de cara feia nem tenho medo de parlamentar olha eu vou te dizer uma coisa eu vou te dizer uma coisa eu vou te dizer uma coisa deputado minha mãe é uma mulher honrada que não eu estou cortando a palavra do senhor dos deputados deputados Gilvan já está cortada a palavra eu vou eu peço 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 que o nosso país dobre o joelho não tenho medo de cara feia nem tenho medo de parlamentar olha eu vou te dizer uma coisa eu vou te dizer uma coisa está aí foi filmado pelo celular no final vocês estão vendo aí tem também um vídeo um pouco melhor no Instagram do Glauber que ele colocou ontem à noite eu até separei aqui mas não vai dar tempo mostrar então está aí só para eu terminar a minha parte aí eu passo para o Paulo fascista como esse Gilvan que usa a bandeira do Brasil nas costas para ganhar idiota para enrolar imbecil para enrolar fanático que não vê não sabe distinguir lé com cré tem que ser encarado assim você viu que ele levantou foi para cima do Glauber o Glauber continuou falando sentado continuou ali então tem que ser encarado assim tem que ir para cima desses caras não pode ter medo desses fascistas em momento algum eu vou repetir algo que eu falei nós vamos sempre defender vamos sempre primar pela não violência mas nós não vamos se formos atacados fisicamente abrir mão para esses caras vamos descer o pau neles porque é isso que eles precisam eles precisam disso companheiro Paulo César Ribeiro é isso acho que nós temos alguns grandes parlamentares homens e mulheres que honram o mandato para o qual foram eleitos eu estou com muita esperança de que a gente consiga avançar agora isso depende de cada um de nós cada um de nós tem muita coisa a fazer temos que fortalecer a TV resistência contemporânea de todas as maneiras divulgar mais apoiar com Pix apoiar se tornando membro eu ontem antes de ontem o Gilbert me foi oferecido ser membro da TV resistência contemporânea que eu já sou há muitos anos aí eu entrei de novo eu falei bom pelo sim pelo não o máximo que pode acontecer é eu dar mais dois reais e noventa e nove centavos sendo que só um pouquinho vai para a TV resistência contemporânea agora estranhei porque aí eu fico como membro recém entrado aqui no clube no time da resistência contemporânea mas isso é importante e é é muito é muito gratificante você ver os parlamentares que você ajudou a eleger e que dá força para eles eles atuando eu fiquei muito satisfeito nessa reunião de sexta-feira porque eu tive pessoalmente e abracei o Glauber Braga e é realmente um setor corajoso que a gente fica até temendo porque esse pessoal é metido com a milícia são milicianos que se elegem e aliás o Rio de Janeiro está cheio de milicianos na Câmara Municipal na Alerja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e tem um miliciano como senador tem um miliciano como senador um sujeito que empregava gente ligada ao escritório do crime que depois alguns foram presos e outros foram assassinados como queima de arquivo sabe então nós estamos aqui na República das Milícias o Bruno Paz Manso que nós deveríamos tentar entrevistar o Bruno Paz Manso tem agora também um outro livro que eu estou muito interessado em comprar e ler embora tenha muita coisa para ler mas eu preciso comprar esse livro também que é A Fé e o Fuzil a relação entre esses pastores mercenários neopentecostais e o crime organizado porque eles lavam dinheiro do crime organizado através dessas igrejas que são verdadeiros caça-níqueis que não fazem o que deviam fazer porque eu respeito muito todos os sacerdotes de todas as religiões mas eles são mercenários emitidos com crime isso é muito grave mas parabéns para o Glauber já que eu passo para você Paulo o MG pediu aqui para mostrar o vídeo eu preparei aqui em nome dele ou dela é MG eu vou colocar rapidamente o Glauber está lá no Instagram dele os caras não aguentam ouvir meia dúzia de verdades eles dominam a comissão de segurança e querem se impor pelo medo um grandão falso patriota ficou bravo quando falei do ex-presidente dele durante uma moção para Elon Musk achei legal porque ele chama de Elon Musk eu acho que todos nós devemos chamar de Elon Musk só respondi abre aspas não adianta colocar a bandeira do Brasil nas costas e se ajoelhar para o bilionário e o cara ficou puto vocês ficam agoniados né ficam agoniados ele está reclamando de censura mas não quer me ouvir ficou nervoso calma calma presidente por mantido a palavra por favor peço que seja recomposto no meu tempo e o deputado que acaba de me chamar de palhaço vai ter que ouvir vai ter que ouvir tem que ser até a moção presidente vai ter que ouvir porque eu estou falando exatamente da moção e dos termos que foram ditos aqui pelo parlamentar não adianta deputado botar a bandeira do Brasil nas costas não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk ficou muito bom esse ficou muito bom esse aí deve ser o assessor dele filmando quero abraçar aqui MG a Josi Sofia Alice Pinto Aylan a Giovanni Amaral Duarte o Paulo J. Santos a Fátima França a Andy Carolina Lúcia Pires obrigado Lúcia por você estar aqui o Benhu Mosquito exatamente Arte Pus Arte Mosque de Mosquitos né Vox Falcatay tá vendo aqui entrou como membro muito 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 obrigado a Patrícia Leite Daniel Marques Irene da Silva o Paulo Roberto Carneiro Cícero de Azevedo o Roberto Aguiar Silvana Alves Raimundo Benino a Patrícia Leite o Kleber Paulo o Marconi Pinturas a Irene da Silva deixa eu chegar aqui no pessoal o Fábio Vieira obrigado Fábio muito obrigado meu querido a Margarida Queiroz Landigraf o Sérgio Aguiar eu já falei Bolsonaro jamais te esquecerei Givaldo Eugênio Gil tá aqui né o Brasil precisa de mais Glauber no Congresso muito obrigado aqui o Fábio né professor Gilbert o Brasil inteiro precisa assistir a publicação de um YouTube de esquerda que está revelando ao país isso nós mostramos aqui meu querido companheiro o trabalho que tá sendo feito por um grupo de YouTuber não é só um são vários sobre o Brasil paralelo hoje não vai dar tempo mostrar quero agradecer o Boca Braba também tá aqui o Sandro Fraga muito obrigado a Luísio Xavier F. Alho a nossa querida Marta Paladino nossa querida tá aqui ó cheguei no finalzinho mas depois vou ver novamente obrigado querido Paulo César Ribeiro que te agradeço de todo coração cara pela tua presença e apoio aqui nesse canal obrigado olha olha eu queria mandar um abraço pra cada um pra cada uma desses amigos aqui da TV Resistência Contemporânea essa comunidade que fica aqui no chat que dá vontade da gente conversar com eles o dia todo né mas enfim não dá pra falar o nome de todos aliás o Gilbert tenta tenta mas vocês são muitos é muito difícil falar de todos vocês e trazer trazer as notícias mais importantes fazer comentários porque é mais importante do que ter um noticiário que a grande mídia traz muita notícia mas esconde a verdade traz muita notícia mas revela o que é pior o preconceito as desgraças o desânimo eles incentivam o ódio né o que existe de pior na humanidade porque infelizmente essas coisas existem na humanidade também mas vocês estão nos nossos corações nas nossas cabeças nós precisamos muito estar juntos e somos solidários e agradecemos muito a Maria Noemi Paulo J. Santos a Zilda Martins arquiteta lúdica que acho que não está aqui hoje mas está sempre conosco enfim toda essa turma aí da TV Residência Contemporânea continuem conosco e amanhã estarei com vocês às 11 horas da manhã com as delícias do crime análise do romance policial com o nosso amigo e companheiro Alain Albuquerque e à noite com a Luísa Vilameia falando sobre a torre sobre as mulheres encarceradas porque lutaram contra a ditadura aqui no Brasil que já dura que já faz 60 anos que deram o golpe e implantaram uma ditadura que ficou aqui 20 anos no poder grande abraço bom dia para vocês e lembrando a gente só tem vocês então quem puder apoiar está aqui aqui embaixo contato tvc arroba gmail ponto com antes de sair eu quero pedir mais um minuto quero agradecer a Suzel Teresinha Soares ela escreveu quem filmou Glauber foi a Heloísa Vilela obrigado viu Suzel Teresinha Soares a Olímpia Augusta de Carvalho o Hélio Novaes para esses três aqui para todos que estão aqui eu quero fechar com três posts rapidamente do Jamil Chad de onde eu encontro aonde vai lá no Instagram do Jamil Chad tá para você poder entender a extrema direita mundial brasileira eles atacam por exemplo Alexandre de Moraes dizendo que ele é a favor da censura que ele tá censurando Musk tentou silenciar críticos pesquisadores e censurar o uso de dados nos Estados Unidos da América o que diz o estudo que Musk tentou suprimir a empresa não tomou medidas contra 99 das 100 contas verificadas por meio do X Premium anteriormente chamado de Twitter Blue quando violações de discursos de ódio foram identificadas o volume de postagens contendo insultos aumentou em até 202% desde que Musk assumiu o controle do Twitter o número de postagens sinuando a ligação do termo aliciamento e pessoas LGBTQIA+, mais do que dobrou nesse período a verificação paga está ajudando a espalhar a desinformação então tá aqui no Jamil Chad o outro é esse aqui X é alvo de inquérito na União Europeia maior disseminadora de desinformação também tá lá no X o outro é esse aqui em carta a Musk ONU acusou suas ações de ajudar a disseminar violência é muito importante conhecer esse pilantra é muito importante conhecer esse delinquente usuário de droga pesada é muito importante ele quer desestabilizar as as instituições democráticas dos países que são dirigidos por políticos de esquerda ou progressistas pra ele poder ganhar dinheiro pra ele poder ficar mais rico ainda então fique de olho nesse delinquente obrigado a todas a todos muito muito obrigado apoia o canal nós precisamos do Julião Raimundo do Roberto Aguiar do Moisés Martinato da Patrícia Leite do Sandro Fraga tá um beijo Gerson Geraldo um beijo Paulo César Ribeiro muito obrigado pelo teu apoio e desculpe ter passado esse tempo a Maria Conceição Silva também tá aqui muito obrigado a todos tchau 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 tudo de bom tchau 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 tchau